Foi a segunda edição do seminário realizado pelos Alcoólicos Anônimos do Distrito 28, que são os grupos do AA de Marabá e região. O evento foi realizado no Auditório da Câmara Municipal de Marabá com o tema Alcoólicos Anônimos e a Sociedade. O público-alvo era principalmente profissionais de saúde, educação e de segurança, além de representantes de órgãos públicos. O objetivo era sensibilizar a sociedade de que o alcoolismo não é só uma doença, e sim um problema social. Salvar famílias, assim como a menina foi salva. É esse o interesse maior. O interesse maior é que esses profissionais possam ser percussores dessa mão amiga de Alcoólicos Anônimos, que possam levar esse conhecimento a algumas pessoas que têm a problemática do alcoolismo. A psicóloga Regina Dantas, de Belém, foi a palestrante do seminário. Segundo ela, o alcoolismo é uma doença compulsiva, e que se desenvolve em fases distintas, de acordo com o organismo das pessoas. O alcoolismo se manifesta como doença depois de vários anos de ingestão da bebida alcoólica. Só que quando ele chega a se manifestar como doença, vários outros órgãos já estão adoecidos. Às vezes o fígado, o pâncreas, o coração, vários órgãos. E aí a pessoa começa a entrar num processo de doença, em que ele nem percebe que aquilo é em função do alcoolismo, é em função de estar ingerindo bebida alcoólica durante muito tempo. Então procurar buscar ajuda sempre. Existe saída. Não existe cura para o alcoolismo, mas existe uma saída. Existem as reuniões do grupo de A.A., existem profissionais na área que podem fazer o acompanhamento, mas buscar ajuda. A frase uma dose é demais e 20 não satisfazem é muito conhecida entre os grupos do A.A. É que ela resume bem a doença. Regina explicou a diferença do alcoolatra para o bebedor exagerado e como as pessoas próximas ao doente podem ajudá-lo. A pessoa que bebe exagerado, ele não desenvolve a compulsão pela bebida. Por ser uma doença que tem a predisposição orgânica, a pessoa que não é alcoolatra, ele pode até exagerar, sair no final de semana, beber todas e tal, mas ele não esquece as responsabilidades. Ele tem o autocontrole, ele sabe até onde beber. É aquela pessoa que diz assim, está na hora de parar. Olha, amanhã eu tenho que ir trabalhar, mais tarde eu tenho que sair, eu vou sair para a praia, eu vou sair para algum lugar com meus filhos. Ele não perde essa questão. E a pessoa que é alcoólatra, não. Ele começa a ingerir bebida alcoólica e se apaga da mente dele todas as obrigações e tal, até mesmo voltar para casa. O ideal é que você comece a falar sobre esse assunto no dia seguinte, na ressaca moral, como se chama. Então, nesse momento, começar a falar para a pessoa, talvez você esteja precisando de ajuda, chamar alguém do ar, ligar para o ar, mesmo que de forma informal, sem você dizer que é você mesmo que está chamando, mas ligar para o ar e falar, olha, eu preciso de ajuda para uma pessoa. E eles fazem isso, que eles chamam de abordagem. vão até a pessoa, sem dizer que foi chamado por alguém da família, mas procurar ajuda sempre. Porque é uma doença crônica, não existe cura ainda, e a pessoa vai ter que entrar num processo de recuperação para não acabar adoecendo toda a família, perdendo o emprego, perdendo as coisas que a pessoa mais ama na vida e às vezes nem percebe que está perdendo em função do alcoolismo. Os grupos do ar, onde homens e mulheres trocam experiências e juntos tentam vencer a dependência do etanol, o álcool, os alcoólatras podem começar a recuperação. Que você procure um grupo de alcoólicos anônimos, que procure um local para se ficar absteme do álcool. A programação é sugerida que você fique sem beber por 24 horas. O nosso propósito para o Mordial é viver só hoje. Só hoje, só 24 horas. Se você achar que pesa muito, fique 12. Mas, tente se conscientizar que você não pode. Procure tomar consciência de que é uma doença terrível, que arrasa famílias, acaba com lares e acaba com sua própria vida. Mas a melhor maneira de vencer o alcoolismo ainda é a prevenção, ressalta a psicóloga. É a prevenção, porque a gente não sabe quem tem a predisposição. Não dá para saber, por exemplo, quando uma criança nasce, se ele tem a predisposição orgânica ou não. Então, às vezes, assim, os pais em casa se tornam comum o bebê no final de semana. E aí aquela criança, aquele adolescente, passa a ver isso como uma coisa normal e passa a ingerir bebida alcoólica também como uma coisa normal. Só que esses pais podem não ter a predisposição orgânica, mas esse filho pode ter. Então, o grande problema é esse. Quanto mais cedo se ingere bebida alcoólica, maior é a probabilidade da doença se manifestar num tempo menor de vida da pessoa. Então, vamos lá.